Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, estamos começando um vídeo pesado na área E dessa vez, estamos dentro do Paulinho aqui, a gente deu a partida para ir trampar, vamos acender a luz aqui, os milha Para quem não sabe, muitos me perguntam sobre aquela luz amarela que está aparecendo lá no painel Aquilo lá é do farol de milha, rapaziada, aquilo lá é o farol de milha de neblina, que eu ligo, então aparece amarelo ali, super normal E rapaziada, vai começar mais uma série aí no canal sobre carros, que eu compraria opinião sobre carros Vai ser muito top essa série, rapaziada, vamos acompanhando, vamos deixando muito like Hoje eu vou falar sobre o Golf GTI, mano, sobre minha opinião, se eu teria, o que eu acho sobre ele Então vamos acompanhando, a gente está indo trampar, e nessa saída para o trampo, a gente vai estar gravando o vídeo E é isso aí, rapaziada, vamos para o vídeo, mano Vamos saindo, mais um dia de trampo, graças a Deus Bora para o vídeo então, colocar o cintinho aqui Partiu, né molecote E velho, hoje eu vou estar falando para vocês aí, sobre minha opinião sobre o Golf GTI Muitos tem dúvida aí, muitos gostam do carro do Golf GTI E eu vou falar toda a minha opinião, se eu compraria, o que eu acho do carro em si Quantos cavalos ele tem, tal E acho que essa série de vídeos aí vai ficar muito top Vamos só ver aqui, rapaziada Se meu pneu está murcho, porque está estranho, cara Está estranho Nossa, foto está murcho, hein Vamos dar uma olhada ali Não, está suave Bora para o Bora lá Não está murcho, não Não sei que estava murcho, velho Já ia atrapalhar o nosso corre de ir para o trampo, hein Você é louco Então, galera Vamos começar o vídeo aí Hoje eu vou estar falando minha opinião sobre o Golf GTI Muitos tem, muitos gostam do carro, né Do Golf GTI Por ser um carro bastante luxuoso Por ser um carro bastante agressivo Portando um motor também de 200 Ele porta o motor, rapaziada Eu até marquei aqui, ó Eu tirei um print, né Para mim não falar coisa errada sobre o carro Na verdade, rapaziada O Golf TSI, ele é um carro muito top Ele é um carro lindo pra caramba Eu acho que se eu fosse comprar Tivesse um dinheiro aí Para comprar um Golf É, um Golf TSI Eu compraria sim O Golf TSI Ele vem na versão com Na versão 1.4, né TSI Um destaque de 140 cavalos, cara 140 cavalos já é uma potência Daorinha, hein, rapaziada É uma potência Top E o que que muda no Golf TSI Para o Golf GTI Para falar logo de cara Muda o motor, né Porque o motor do GTI É bem mais agressivo que o TSI Duzentos e... Duzentos e... Deixa eu ver Duzentos e... Duzentos e vinte cavalos Pensa, duzentos e vinte cavalos num Golfão Mano do céu Anda demais Você tá de brincadeira E também muda também Os para-choques A frente do carro Muda pra caramba Dentro do TSI Pro GTI O GTI ele tem uma cara Mais invocada Os para-choques Com um design mais agressivo O TSI já não tem Tanta coisa assim, né O TSI ele é um carro bonito É um carro chamativo Um carro que chama atenção Pra caramba Eu teria um Golf TSI Nossa Sem pensar, rapaziada Sem pensar O carro é muito lindo Demais E o que que eu gosto Do Golf GTI, cara Os bancos Por dentro dele O painel dele Cara É muito top Eu acompanho os caras aí Que tem Que tem os Golfão GTI Então eu fico brisando ali No painel do carro O painel muito aceso Aquele volantão De GTI Nossa, isso é louco Top demais Eu acho que a Volks Ela Detalizou o Golf GTI Com carinho, cara Porque o carro Saiu Veio muito lindo Veio chamando a atenção Veio um carro Que vários brasileiros Têm o sonho de ter Mas também Ele vem com preço salgado Também, né, cara? Preço salgado aí Que já não é Qualquer um que pode ter Qualquer um que pode ter o carro Agora o TSI Ele já é um carro Já Vamos falar assim Um popular Ele é um carro luxuoso É um carro caro O Golf TSI Mas ele Ele é bem mais em conta Que o GTI O GTI Ele sai muito caro, cara Eu vi aí GTI No Mercado Livre Eu dei uma pesquisada lá Uns Golf GTI Nossa, eu vi Golf GTI De cento e poucos mil, cara Cento e vinte Cento e dez Mano, imagina Tem que ter dinheiro pra caramba Você é louco Pra pagar Cem mil num carro Tem que ter uma condição Boa Porque não é qualquer um não, hein Vou falar pra vocês Agora a base do TSI Ele tá saindo aí Na base do quê? O 65 65, 70 mil Também É um carro popular Mas é um carro caro Pra caramba É um carro Eu acho que ele não é um carro popular Pra falar a verdade, né, rapaziada Porque, mano O carro é muito caro Por ser Mano, passou de De quarenta mil Pra mim já é Um carro já elevado A um nível Nível médio aí Já é caro Mas Pra quem tem dinheiro Isso aí não é nada, né Mas pra mim Isso é louco Os bancos dele também É muito top, velho Chama muita atenção O banco do GTI Aquelas costuras listradas, cara Isso é louco Aqueles detalhesão vermelho Por dentro Aquele detalhe vermelho Na grade Do lado de fora Nossa Aqueles para-chocão Invocadão Isso é louco, cara É o sonho de qualquer De qualquer um aqui, né Do Brasil Eu acho que em outros países Ele pode sair mais barato Ou não, né Eu acho que ainda Ele é consideradinho Um carro Na uma classe média Em outros países aí também Mas Isso é louco Mas eu tentei fazer Meu carro Meu polo sedã Ficar bem parecido Com o GTI Pro lado de dentro Ficou Tipo assim O GTI Ó Land Rover Velar Não, Land Rover normal Isso é louco Pichão É nave demais, hein Coloquei O friso vermelho Nas portas Pegou no painel Ficou bem top Ficou pra caramba Mas O Golf GTI Velho É outra cara, né O Golf TSI TSI Rapaziada Ele não é muito diferente Desse padrão Do meu carro aqui Claro Ele muda bastante Designer Mas o volante aí Eu trouxe bem parecido Trouxe bem parecido Com o Golf TSI O Golf TSI Ele porta esse volante Aqui, ó Porque pra quem não sabe Esse volante aqui É dos carros TSI Que saiu da Volks Carretão ali Agora o GTI Quando você já joga Pro lado do GTI Aí o bagulho já é Bem mais detalhezão Os volantão Cheio de botão, cara Nos bancos Nossos bancos Totalmente mudados Umas listras vermelhas As portas Muito top De verdade E eu curto Falar pra vocês Se eu tivesse condições De comprar um Golf GTI Eu compraria sim Sem dúvida Golf GTI É nave demais, velho É nave demais, rapaziada Isso aí sem dúvida, mano Eu compraria sim Um Golf GTI É um carro que eu teria Sem pensar muito Mas por enquanto Pra mim não dá não, hein, cara Pra mim não dá não Porque o preço desses carros Aí ainda São caros demais Só que o negócio Deve ser uma brisa Se dirigir ele Galera do céu Deve ser um negócio Mano, monstro Mas A gente não pode desistir A gente tem que acreditar nos sonhos Ó A audião ali A gente tem que acreditar nos sonhos Qualquer um pode conquistar sim Nada é impossível Pra quem acredita Pra quem corre atrás Você também pode E você também vai conquistar Acredite em Deus Corra atrás sempre Mas o Golf GTI É um carro que eu teria sim E rapaziada Se vocês quiserem que eu trago Outros tipos de carro Opinião sobre outros carros Vocês deixam nos comentários Eu vou estar trazendo aí Eu vou estar trazendo aí Vários carros Minha opinião de vários carros Se eu compraria Se eu não compraria Então Aí vi muito vídeo ainda No canal Eu vou começar uma nova série Falando sobre carros aí Os carros Que eu teria Minhas opiniões Sobre os carros Que eu vejo na rua Os carros que é sonho de muitos Mas de pouco em pouco A gente vai Vai fazendo aí Vai dando opinião Sobre vários carros aí Pra mim O Polo Sedan Foi um carro Que eu sonhei Muito em T E eu consegui E a gente consegue Cara Não pode desistir nunca Mas sim Eu compraria o Golf GTI Sem dúvida Eu compraria o Golf TSI Sem dúvida Os dois carros São lindos Os dois carros São de presença São os carros Mano Que se chegar no lugar Cheguei Agora sobre consumo Eu já não sei muito não Cara Não dá pra ter muita base não Porque depende de muito Depende de muito Como que é o pé da pessoa Né cara Mas Um carro forte O Golf TSI Velho Com 140 cavalos E o Golf GTI Com 220 Cara Mano É um up Muito grande Do TSI Pro GTI Cara Então por isso Que o preço É bastante caro O GTI Também Velho É carro de magnata Né mano Você tem que ter um money Pra Pra tá conquistando Um carro desse Mas É isso aí Rapaziada Vamos deixando muito like Se vocês gostarem Gostaram aí do vídeo Como eu tô começando Nessa nova série Aí Eu vou começar Falando logo Do Golf GTI Porque é um carro Dos meus sonhos O Golf TSI Também é um carro Dos meus sonhos Um carro Que eu teria Sem dúvida Mas Quem sabe Um dia Né Então é isso aí Rapaziada Vamos deixando muito like Essa nova Essa aí É a nova série Uma novela De macho Mano Uma novela De macho Você que tá Em casa Em quarentena Mano Vou postar vídeo Todo dia Pra vocês Pra vocês Curtirem Demorou Então é isso aí Rapaziada Vamos deixando muito like Vamos se inscrever no canal Compartilhe Tamo rumo a 12 mil inscritos A gente vai bater logo logo Se Deus quiser É isso aí Tamo junto É nóis E fui Mano Muito obrigado por tudo Tchau Tchau